Temos um momento pescador na Barra de Tramandai. É aquele sinal do boto que faz as tarrafas irem à água. Aí, ó, mais dois vão arremessar. Se der tempo. Ah, errou. Voltou. E corre pra cá, e corre pra lá. Vamos ver. Lá ninguém pegou por enquanto. Ih, aqui, outro sinal bonito. Gente arremessando. Vamos ver. É. Não foi naquele, mas poderá ser em quem está puxando ainda. Pegou. Essa foi pega. Seu Alzemiro, se ela não escapar, rufou uma trainha. A mesma que, possivelmente, estava sendo disputada. Ah, ó, o boto. E continuam botando as tarrafas, porque, às vezes, ela foge de uma e dá tempo de pegar na outra. Tá aí. Tá aí. E a tainha é grande. Mais que uma, meu irmão. Mas vamos fazer assim que ela? Não, mais que uma. É mais que uma, viu? Mais que uma, inclusive, estão comentando. E o boto muito próximo. Ó, dando sinais. Isso é para recompensar e também animar o pescador. É, seu Alzemiro. Três, hein? O boto, oxe, deu... Não, e olha o tamanho. Vamos fazer festa, porque seu Alzemiro estava bastante desanimado. Agora, eu tenho certeza que ele volta a pegar gosto pela pesca, hein? Eita, 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 vamos fazer festa, seu Alzemiro.